Ai, velho, tô chegando na minha fazenda. Vamos lá, vamos lá, vai. Há bastante tempo que eu não vou na minha fazenda, mas vamos lá. Ué, eu não tinha colocado esses muros, que estranho. Tá vazio, cadê os trabalhadores? Hum, cadê? Baú? O que é isso? Vou entrar aqui na casa. O que é isso? Quem é você? Quem tá fazendo na fazenda? Não me recordo de você ser funcionário. Sua fazenda? Minha fazenda. Eu trabalho aqui. Trabalha? Cara, é todo mundo. Como assim você trabalha? Eu... Nesse mundo? Eu... Eu venho, eu ganho dinheiro aqui. Trabalhar, ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro aqui. Não existem mais pessoas. Existe, sim! Você tá na minha frafa, irmão. Você tá aqui na minha frente. Bem, é o que nós achamos. Nós só achamos que só existe nós dois. Hum. Nós dois? Claro que não. Carne! Ah, finalmente achei carne. Não é carne, não é carne. Ué, por quê? Isso é carne. Não é pudre. Não é carne de zumbi. Zumbi? Mas o que é zumbi? O mundo foi afetado por um prédio. Ah, você... Eu não sei do que você tá falando. Vocês podem me dar um pouco de comida, por favor? Que eu tô com fome. Eu não obtenho comida. Eu acabei usando aqui. Ah, vamos ter que... Como... Você... Como é que você sobreviveu sem comida, então? Ah, tem que ter... Hum. Ai! Ai! Tá, chamam de zumbi, mas... Mas quem é? Quem chama de zumbi? Ah, não tem... Eu não vi nenhum monstro até agora nos Estados Unidos. Nem no Brasil, principalmente, que é onde a gente mora. Não vi nada. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou procurar comida. Eu sou um caçador, então... Vou procurar comida. Toma cuidado. Tá. Espera, espera. Volta, volta. Eu quero te dar uma coisa. Tudo bem. Toma. Isso aqui é pra você se proteger. Essa armadura da estátua que você pegou, é sério isso? Tá, né? Sim. Então, vamos lá. Eu já volto. Eu vou caçar. Toma cuidado. Certo. Mas que cara doido. O que é que ele tá falando, velho? Meu Deus. Estranho. O mundo. Praga. Zumbi. O que é isso? Ele fala como se a gente estivesse no The Walking Dead. Hum. Tem algum monstro. Por que eu tô pensando no monstro? Não existe isso. Porco. Ai. Obrigada. Comida. Mas o que é que ele tá falando, monstro? Isso também não faz sentido se não tem ninguém na fazenda. Mas não pode ser real. Nem conheço aquele cara. Ele tava na fazenda que é propriedade do meu irmão. Como assim? Será que meu amigo do meu irmão tá tentando pegar uma peça em mim? Será que isso é verdade? Hum. Quer saber? Eu vou. Eu vou voltar. Vou voltar. Vou falar comigo. Vou falar comigo. Ver o que tá acontecendo. Vou perguntar. Vou pedir pra ele me mostrar na televisão o que tá acontecendo. Vou levar uma comida pra ele também. Ele disse que tá sendo comida. Então vamos lá. Carne podre. E ela tá verde. Eca. Joga isso fora. Ai meu Deus. O que será que tá acontecendo? Será que... Será que foi invadida a casa do meu irmão? Hum. Ei moço. Moço. Você tá aqui? Cadê ele? Mas onde é que ele tá? Ai que susto. Eu tô com a crise. Calma. Calma. Me mostra na televisão o que é que tá acontecendo. Eu não tenho televisão. Como assim? Eu não tenho televisão. Todo mundo tem televisão. E por que tem uma plantação no prédio do meu irmão? Plantação era pra ter ali. Foi preciso pra... A gente... A gente... Pra eu sobreviver, né? Pra nós sobrevivermos. Certo. Mas... Cadê o meu irmão? Eu sinto muito, mas acho que ele não sobreviveu. Eu não ouvi. Mas... Ontem ele tava aqui. Como assim ele não sobreviveu se ontem? Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei aqui já há muito tempo. Eu morava embaixo. Eu morava numa caverna escura. Você morava... Que caverna? É melhor você nem ouvir. Mas agora eu tô curioso. Você tem uma fornalha que eu não quero comer mais carne crua. O que é que vai começar? Eu quero ver. Eu quero ver isso. Certo, pelo menos. Mas... Você não vai ficar comigo, não? Eu vou ficar aqui. Tá bom. Qualquer coisa eu dou um grito, então. Qual é o seu nome? É... Caio. Certo, Caio. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar aqui ao redor da casa, então. Tomei muito cuidado. Certo. Vamos ver agora se é verdade. História de monstros. Assim, monstros. Não é possível que isso tenha acontecido. Ai, será que é verdade? Não, não, não é verdade. Quer saber? Eu vou sair do cercado. Ele tá mentindo pra mim. Com certeza. Vou sair daqui. Ai, o que é aquilo? Mas o que que é aquilo? Eu não sei. Ele veio junto com os zumbis. Ele veio junto com o portal. Mas o que 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 portal? O que que tá acontecendo? Me explica. Eu não quero ficar aqui fora. Eu não quero. Eu não quero. Eu não tô entendendo mais nada. Eu quero entender o que que tá acontecendo. Não tem ninguém aqui, cara. Será que não tem nenhum sobrevivente? Pelo menos em Washington. Washington tinha mais de 500 mil habitantes. Eu tenho certeza. Eu acho que milhões, né? É, ou talvez mais. É, basicamente, eu tava na fase dele. Eu tava cuidando. Porque, tipo assim, na verdade, ele tinha me contratado para tomar conta na fase dele. Então, dos animais. O meu irmão? Sim. Mas quando? Quando ele fez isso? Mais ou menos um mês atrás. Mas eu vi ontem. Não te vi. Mas eu acho que ele já sabe que eu estava embaixo. Eu tava cuidando lá embaixo. Ah. Mas é possível que uma infecção, como esses supostos zumbis, tenha um... Na boa. Eu tava um dia que eu tava fazendo e, tipo, do nada, o céu começou a fazer um pouco de chuva. Eu pulo um buraco de chuva aqui no céu. Começaram a cair várias coisas do céu. Aí, eu entrei pra mim pra mim de casa. Aí, eu tinha uma espada, que era para os jambes, os zumbis, ou vários. Váxias estão muito longe, mas desinfecção. Aí, basicamente, do nada, começou a chover os monstros, né? Ela tinha a espada e o váxias, mas não adiantou. Eu levei muito dano e eles quase me morderam, mas não consegui muito. Morderam? Qual o problema das morderem você? Eu não sei se era do seu irmão, mas antes eu vi, tipo, atrás do morro, eu vi um braço sendo mastigado. Eu não sei se é do seu irmão. Mas o que é que tem a ver mastigação com o braço do meu irmão? Ele vai infectar com a bactéria dele e você vai virar um deles. Mas não é possível. Não é possível que pelo menos um braço... Mas o que é aquilo? Mas o que é aquilo? Aquele cara eu conheço. Ele é o Glauber. Ele é da fazenda. Eu vou falar com ele. Calma. Toma cuidado. Fica dentro do cercado. Tá. Talvez ele me reconheça. Ele não vai me morder. O que é que eu vou assistir? Glauber? Gláuber? Oi, cara. Você tá assim, verde, cara? Tudo bem? Você? Calma. Eu vai. Eu vai. Eu vai. Tudo bem? Você? Ai! Ai! Ai, Glauber? Quem é Glauber? Meu Deus. Fechá a porta. deixa eu falar uma coisa ele não te morde mas assim, quando ele morde eu não tenho muita chance de você vir azul eu acho que é em torno de 50% a chance de você vir tem que ter uma cura não pode ser verdade, Brasília não pode ter caído nem pelo menos Brasília não o governo, o exército, o que aconteceu não é possível que todos sejam infectados vão chegar os seus zumbis e aquele aquele bicho estranho os meus pés no soco mas o que é que é aquilo? entra, entra pra casa agora ai, mas o que é isso? sai daqui, o que está acontecendo? eu tenho que entender deve ter uma cura, tem que ter uma cura fecha a porta, pelo amor de Deus o que é isso? eu estou com medo eu vou descer não tem nada é eu comecei a amar mineração mineração? mas o que você está fazendo minerando? para conseguir um equipamento ahhh mas não sai, não sai como é que a gente se livra deles? como é que a gente vai sobreviver a eles? todos os seus zumbis esses bichos de vento, claro e esconde mas mas de onde é que eles vieram? quem é que criou eles? eu não sei mas eu só sei que é que é um portal e cai em pesta e cai em pesta você já viu como é esse portal? você já viu como é esse portal? sim, ele é tipo ele fica muito rodando é roxo mistrado com azul calma, calma roxo mistrado com azul eu vi isso em um dos meus livros de mitologia se chamava eu me esqueci o nome que era um portal que levava para uma outra dimensão eu acho que tinha um dragão que criava monstros e os monstros desobedeceram ele e ele mandou todos os monstros para fora será que foi isso? eu não sei mas eu só sei que além disso existem bichos de três cabeças e um velho assolou as cidades inteiras com três novos ali e o que o governo fez? nada, eles não conseguiram mas onde é que ele está agora? o que que aconteceu? você sabe? não sei onde ele está quando ele está dormindo tá, calma, calma você sabe calma eu percebi uma coisa antes da gente ir dormir eu tenho que falar com você eu percebi uma coisa quando eu estava no caminho para cá tinham várias cidades tinham Campina tinha Borabira não tinha mais nenhuma velho todo o caminho que eu vi não tinha nada é como é que isso é possível? é melhor que eu vi tá bom tá certo e quem é que estava com você aqui antes? porque tem um beliche o que eu vi alô! tem alguém aí? oi Caio? não cuidado! cuidado Caio! Eles queimam com a infusão. Ah, então... Mas aquele não. O que explode não. Entra aí, entra aí, entra aí. Ah, não. O que? Ah, não. Como é que ele não queimou? O que está acontecendo? Calma, vem cá. Eu tenho que fazer uma pergunta. Se isso é infecção, tem que ter uma cura, certo? Certo. Então, vamos procurar essa cura. Vamos descobrir o que está acontecendo. Ele precisa primeiro de alguma coisa para fazer as pessoas. Mas eu acho que tem gente viva. Porque eu tinha visto várias pessoas no meu caminho. Não eram zumbis. Ele é um dos mais perigosos. Tá. Então, é o seguinte. Eu vou fazer uma volta. Para cá. Cuidado, cuidado. Se você cair, ele pode te matar. Eu sei. Eu acho que eu sei, mais ou menos. Agora. Eu acho que você está errado. Não só tem nós dois sobreviventes. Porque eu encontrei mais umas pessoas aqui no caminho. Não. Não eram zumbis. Eu não sei. Eu não sei onde elas estão mais. Elas passaram. Conhece. Corre, eu corre. Corre. É só por... Não, não. Caio. 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 você tá bem? Sim, eu já volto. Eu vou me descansar. Certo. Eu não levei muito. Você tem certeza? Sério. Então tá, eu vou ficar aqui por fora por enquanto. Toma cuidado, Caio. Ok. Ah, então vamos ver.